Nho, K, Pero, Kres, Nho, Sik Nak ternang jaman kersepalan Nganak, lembut kita bersang direpas Kayak Seakin bahasa ku sembuh peristiwa semua Di malang kerasa Enggau disingkan kata azimah Ditalingan A CIDADE NO BRASIL 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 Para a jari, não me cancê-la, hidup sem burla Tapi na tua vida, hidup burla Ayo, masuai, ayo Seja, não vai de novo atubar Seja, não vai de novo atubar Seja, não vai de novo atubar Amém. Amém. Amém.